Agora a gente vai falar de um dos maiores eventos de MMA do país, é o 25º Iron Man, que vai ser agora na sexta-feira, dia 28 de julho. Uma das estrelas desse evento é o Urubu, que é um lutador experiente, vai conversar ao vivo agora com a gente aqui no estúdio. Agradecer a tua presença aqui com a gente, meu amigo, muito obrigada mesmo por ter vindo. Queria que tu começasses me contando, assim, eu sei que tu já luta, já tem experiência nesse universo, né? Mas esse evento, o Iron Man, pra ti, ele é especial? Sim, ele é muito especial, é um celeiro de lutadores, são escolhidos pelo dono do evento. Ele tem uma assessoria pra estar escolhendo os lutadores, pra casar as melhores lutas aqui no norte do Pará. Muitos lutadores queriam essa oportunidade de ter lutado nesse evento, não dá pra caber todos, mas os que têm essa oportunidade, principalmente pra estar buscando lá fora outras oportunidades, até maiores, eles lutam o Iron Man. E o Iron Man é um grande evento, vai passar pro Brasil todo e é bom ser visto lutando nesse evento. Com certeza, né? Agora me fala um pouquinho da tua preparação também, como é que fica, quanto tempo antes tu começas a intensificar esses treinos, como é que fica o teu trabalho? Bom, a minha preparação é contínua, é o ano todo, eu não paro de treinar em nenhum momento. Eu tento conciliar com a minha vida, que eu sou capitão da Polícia Militar também, tento conciliar minha vida ao máximo com a minha carreira policial, mas eu não paro de treinar. Quando vai chegando próximo o evento, o Iron Man, ele nos entra em contato com os lutadores e já diz mais ou menos uma data que ele vai ocorrer, principalmente por conta da nossa perda de peso, né? Que é um dia antes da luta, a gente tem uma pesagem, que vai ser realizada num local específico e a gente tem que bater esse peso pra recuperar, pra estar bem já no outro dia. Certo, então vamos aproveitar esse momento que a gente tá aqui na televisão, sendo assistido no estado inteiro, pra chamar, fazer um convite pro pessoal de casa, pra assistir, pra acompanhar, porque tem transmissão pelo YouTube, tem transmissão também pela TV, né? TV fechada, TV aberta também, a própria TV Cultura e o Portal Cultura também participam, né? Desse evento, assim, transmitindo o pessoal de casa, vamos aproveitar pra fazer o convite pra todo mundo acompanhar e te mandar essa energia, né? A energia, ela é fundamental. E graças a isso, né? Graças às pessoas que me ajudam, a Polícia Militar do Pará, ao Açaí Man, que é o Frozen de Açaí, que é o Açaí Forte do Norte, é o meu comandante, Coronel Costa Júnior, que tá aniversariando hoje, inclusive. Sim, os apoios, né? A galera que ajuda a chegar onde tá. Tem me ajudado bastante aí nessa etapa, principalmente agora nesse próximo, próximo luta, né? E eu agradeço a oportunidade ao Ironman, de tá lutando novamente, eu sou veterano já nessa arte marcial, já lutei vários eventos do Ironman, a preparação, ela não é fácil, pra levar uma vida de atleta, principalmente pra combinar com quem tá trabalhando junto com isso, não é fácil, mas a vida, ela é feita de desafios. Então, eu agradeço a oportunidade e convido a todos os amantes das artes marciais a estarem presentes na sexta-feira, na Assembleia Paraense, pra estar assistindo a esse grande evento de luta. Vai ser show. Com toda certeza. Osso, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo.